O servente de pedreiro de 39 anos, ele foi alvo de disparos de arma de fogo dentro de casa no último sábado no bairro de Seu Arco Verde, aqui em Parnaíba. Vamos acompanhar. Na tarde do último sábado, mais um homicídio foi registrado aqui na cidade de Parnaíba. Dessa vez, a ação criminosa ocorreu no residencial Dunas, no bairro de Seu Arco Verde. Um homem identificado como Raimundo Nonato Ferreira, de 39 anos, foi o alvo dos criminosos. Ele foi morto com alguns disparos de arma de fogo que, de acordo com a perícia, foram provenientes de armas como .40 e .380. A polícia investiga o caso. Eu sou o Lucas Adoc, com imagens de João Júnior, para os estúdios da TV Costa Norte.